Dizem que ela estava aparecendo Nos vidros das janelas Que ela estava aparecendo Nos vidros das janelas Mas se eu quebro o vidro Também eu quebro ela Se o vidro quebra também Quebra ela Aparecida nunca apareceu Enfudraram ela no fundo do rio Eita santa, não podia nadar A santeira pesada só fazia fundar A santeira pesada só fazia fundar Aparecida nunca apareceu Enfudraram ela no fundo do rio Eita santa, não podia nadar A santeira pesada só fazia fundar Eita santa, não podia nadar A santeira pesada só fazia fundar E pega daqui, pega daqui, puxa de lá Ajuda a santa que ela não pode nadar E pega daqui, pega daqui, puxa de lá Ajuda a santa que ela não pode nadar Mas a Bíblia diz E eu vou falar Que o meu Jesus Ele anda sobre o mar Mas a Bíblia diz E eu vou falar Que o meu Jesus Ele anda sobre o mar Assim 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 Aparecida nunca apareceu Enfudraram ela no fundo do rio Eita santa, não podia nadar A santeira pesada só fazia fundar Eita santa, não podia nadar A santeira pesada só fazia fundar Aparecida nunca apareceu Enfudraram ela no fundo do rio Eita santa, não podia nadar A santeira pesada só fazia fundar Eita santa, não podia nadar, a santa era pesada, só fazia afundar E pega daqui, pega daqui, puxa de lá, ajuda a santa que ela não pode nadar E pega daqui, pega daqui, puxa de lá, ajuda a santa que ela não pode nadar Mas a Bíblia diz, e eu vou falar, que o meu Jesus, ele anda sobre o mar Mas a Bíblia diz, e eu vou falar, que o meu Jesus, ele anda sobre o mar Assim! Assim, ele anda sobre as águas Assim! Assim, ele vai onde você pensa que ele não vai